Os primeiros detentores de títulos entraram com uma ação de classe contra a Volkswagen AG pelo escândalo das emissões de diesel. Mas qual será o próximo passo? O Sistema de Aposentadoria de Boston, um fundo de pensão para funcionários municipais, entrou com uma ação judicial contra a empresa fabricante de carros. A ação judicial pede que os prejuízos de detentores de títulos que realizaram compras entre 23 de maio de 2014 e 22 de setembro de 2015 sejam ressarcidos. As vendas geraram mais de 8 milhões de dólares para a Volkswagen. O escritório de advocacia Labatton-Schukeram LLP alegou que declarações falsas e enganosas e omissões da Volkswagen fizeram com que os títulos fossem negociados a preços artificialmente inflacionados e caíram após o escândalo das emissões ter vindo a público. A montadora de carros alemã é acusada de enganar os detentores de títulos e prometir o uso de um dispositivo em alguns de seus carros a diesel que permitia que as emissões fossem temporariamente reduzidas durante os testes, o que fez as vendas crescerem. A empresa, que enfrenta uma série de processos judiciais na Alemanha e nos Estados Unidos, de proprietários de carros e acionistas, reservou 18 bilhões de dólares para cobrir custos de conserto dos veículos e um acordo com as autoridades norte-americanas. O sócio da Labatton-Sukeram, Thomas A. Dubbs, declarou ao mesmo tempo em que a Volkswagen enganava os investidores e reguladores norte-americanos com seus sistemas de emissões manipuladas, a empresa levantava bilhões de dólares de investidores no mercado de capitais do país. A Volkswagen tem até o dia 28 de junho para chegar a um acordo final de emissões de diesel com os reguladores do governo e proprietários dos quase 500 mil veículos de 2 litros nos Estados Unidos. Isso encerra mais uma edição do Press Review, mas continuem conectados à Ducascope TV para mais atualizações sobre como esses eventos vão afetar os mercados de câmbio. Até mais!